Música 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 ou seja, nós somos candidatos e pode fazer isso. Isso não é que isso é um problema. E assim dizemos, que a uma grande grande liderança, é uma pessoa que trabalha com os líderes. Mas não tem certeza que a gente não pode colocar as dicas intenções. Por isso, eu acho que a gente pode colocar as dicas intenções, o país vai acontecer com as dicas intenções. Siga, o que você deve exigir? Não há nenhum motivo que eu sei que esse tipo também é o tipo de coisa preferível. A maneira seguinte depois, eu vou ter um dia que eu estou com certeza que o tipo estou nesse tipo de coisa, que eu estou fazendo em um país, que eu estou fazendo um país, que eu não vou ter umaidade familiar com isso, porque eu estou necessário ir cair-e-couril, eu estou comératório para fazer um país na hora de chegar ao normal. Eu tenho que falar pra fazer um país com uma pessoa diferente al amor, O que é isso? O que é isso? O que é isso? Há o Nbanho vendedores níveis? Há todos os detentes níveis, Há o Nbanho vendedores, Há o Nbanho vendedores níveis, o Nbanho vendedores níveis, Sejamos trabalovindos em mantrosos, Há a bolso direito níveis, Né, este é um bom tempo em derroca, Não é um bom tempo a ser, No tempo de ser vivo! Seja um bom tempo a ser vivo, Seja um bom tempo a ser vivo, Não faz o tempo a ser vivo, Primeira e as da, Inclusive foi uma ideia, que há que saber uma ideia sobre o caso de Kisera a Sanchat, que eles não podem ser realizadas em Mestre, que um если eles estão fazendo o trabalho entre os mentiros e atudo, o liderazgo e o universo, eles não podem ser conseguidos, eles não podem ser resolvidos, não podem ser resolvidos, não podem ser resolvidos, não podem ser resolvidos, e eles não podem ser resolvidos. Então, eles não l папa a questão, eles não podem ter. O que é isso aí? O que é isso? 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 Isto é consigo pedir isso que sen. Então, o que é o que é o que é o que é o que é? Então, o que a gente pensa que está fazendo? Então, a gente tem que fazer um livro que não está aprendendo. Mas a gente fala que não está aprendendo, porque não está aprendendo. É a gente aprendendo muito. Como é que a gente aprendendo a alimentação, a gente me tem que fazer uma coisa sediosa. Então, eles não estão conseguendo beaucoup de proteção. Então, it é um problema do mundo, não pode montar a bagunça e não pode ter que ter que ter que ter que ter. O mundo pode ter que ter que ter e-mundo com a vida, ou que o mundo pode ter que ter um trabalho no mundo, não pode ter que ter feito um trabalho a vida, Então, você pode fazer isso? Sim! O estado é melhorar, eles têm dinheiro para fazer mangas. Na verdade, eu sempre estou com a roupa de vocês, a roupa de pessoas, por uma hora e 1,5, 1 minutos, 5 minutos em quando a roupa de pessoas. Então esse trabalho com relação ao trabalho com um sistema está realizado como um robador de uma empresa. O trabalho está realizado? Sim, com o trabalho está realizado o trabalho de um trabalho que atirei. Quando vir lá, estão sendo realizado por um trabalho, há tempo de ativar a 5 anos para nenhum trabalho para tirar ajuda. Não depende da trabalho. O trabalho não está funcionando, não está funcionando. Todo mundo está funcionando. Eu quero fazer isso, sim. Você sabe essa questão? Para falar isso, não é? Então eu faço esse problema, mas eu me lembro de fazer isso. A gente perguntou, eu quero fazer a minha vida agora, assim, eu vou fazer isso, mas eu tenho a minha vida, porque eu estou com certo aqui, como é para isso? Eu vou perguntar isso por lá, porque eu não estou a fazer isso. Assim, eu preciso de fazer isso agora, então eu preciso dar a sua vida. O que é isso? O que é que o país está no nosso país? O que é que é isso? Eu sou para fazer isso. O que é isso? O que é isso? 3 4 5 4 5 5 5 o fundo do dia, sina de direção em dia, etc. Resumindo no tiquete para fazer uma ferri-line. Isso é o ponto de vista. Sim, isso virou. Um momento que, por duas pessoas, têm um assunto muito importante. Os outros partidos, fazer uma abertura nuclear, uma doação de impacto de direção, uma doação de vida de direção e deve fazer uma grande parte de direção e ajudar a um produto de direção para fazer um dia em dia. Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é o que é o que é o que é? Mas então, a resulta de Ramre dizer que a gente já viu um descoberto de uma eletricidade de todos os outros, Mas, eles se perguntam, pelo amor de quem está o problema, e o Ramre dizer que o sacrifício, a gente pode fazer uma nova parte, mas a gente pode fazer uma terceira parte de três pessoas que são 3 pessoas que são, e a gente pode fazer uma política de paz. Então, a gente pode fazer uma parte, e a gente pode fazer uma coisa de uma nova parte de uma família, e a gente pode ver, a gente pode fazer uma correcção, O que ele não quer fazer. Se não se torna a rir, não se torna a rir. Se for a rir, não se torna a rir. Por isso, eles estão tirando rir, estão no time de calibertas, estão no sentido de te ver com esses rir. Então, vai vir aqui. Vão nao? Isso, não. Isso, não é, não. Mas não vai ter muito tempo. Eu tenho certeza que essa parte está por meio de um e-mail, mas não tem nada para nós. Nós devemos ter uma parte da democracia e da nossa vida o seu mundo, a nossa vida e a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida. Já temos de me fazer 50 vezes. Eu estou falando de uma vez nesta, e eu estou falando, em me fazer uma coisa de uma coisa sobre uma coisa de um homem de Mávim. Eu me lembro que eu vou dar 50 vezes paraermos. Eu me lembro que aqueles anos eu vou dar 30 anos. Eu vou dar 30 vezes paraermos. E todo mundo eu vou passar aqui. Eu vou dar tempo para jogar. Eles falam que o presidente está a partir de um momento. Eles falam que eu quero fazer. Eles falam que eles falam que eles não deixem. Ou que os falam que eles falam que claramente feram o governo. Sua pergunta é. o que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? E aí como ele era um líder, ele tinha falado como ele era. Ele tinha falado dele, o que ele era para mim. Porque todos eles sentiam que... Hoje em dia, todo mundo estava fazendo outside. Você disse que... Você disse, ele tinha falado dele Mas, ele tinha falado de felizmente, mas nãoępi continuamente, quemás sweaty, ele tinha medo de expandir com muitas pessoas. O que é que é isso? Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí, 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 A parte do seu caminho para esses problemas, mas com mais puxas e me o meu relacionamento, o que tenho que ser feito? Como você quer viver, eu menino todo o que. Eu desde eu a chance de viver com vida e eu estou a mais impugnando. Eu tenho que fazer a minha família, porquê, eu tenho que fazer o seu filho da Recife, avez que fazer a minha família, trabalhar com asamithi, eu tenho que fazer o seu filho da Clique. Eu tenho que fazer isso. Eu posso dizer que é uma criação de um ser humano. Mas os anos atrás vão dizer que vou jogar um ser humano, se não chegaram a um ser humano, se eu precisar de um ser humano, se eu precisar de um ser humano. Para a sua vida, se eu precisar de um ser humano. Aí, se eu precisar de um ser humano, se eu precisar de um ser humano. Também, se eu poder fazer um ser humano. Então, o que é? Então, a grande cultura. Agora, eu não sei a qual o que eu quero dizer a qual eu quero dizer, Quem é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 a Cángres? Ele, é muito importante. E aí, eu acho que... Dr. Ramadur não sei fazer algo. Dr. Ramadur não conseguiu deixar alguém que faz isso? No, não. Os partidos do Fábio na medida de ter uma escola, eu consegui fazer um trabalho por cada vez. Aqui o dia 13 mil. Hoje em dia, eu consegui fazer isso. Eu consegui fazer isso. Eu consegui fazer isso. Eu consegui fazer isso por todos os outros. Tem que fazer isso mesmo. Eu consegui com uma certa coisa. Eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer isso. Eu às shares de trabalho nosso? Eu sou a melhorar, eu faço suassmixas, eu faço necessidade do trabalho e sobre isso. Eu tenho que ter uma situação em seu tempo, eu tenho que ter uma situação com a pessoa na sua vida, eu tenho que ter cuidado em casa, eu tenho que ter a gente King Zimbiedade. invasão a控ất de morte em torção.. e esse novidade em torno de trabalho seus movimentos em casa do mundo bem. Since ele chegamos todos os convos he�es em casa.. O que é o que é o que é o que é? O que é que a gente tem que fazer isso, O que acontece é que os filhos estão fazendo, ou que os filhos estão fazendo, e, assim, a gente não tem direito. Então, a gente tem a direito de ter todo o mundo, a gente tem que ter aprendizado com o corpo, assim que a gente tem que ter questionado, e, então, tem que ter contado o que acontece. A gente tem que ter um salado para ver, como eu estou, a gente tem que ver um cara de cara de cara, uma coisa que tem que ter uma vida, mas o que tem e a gente tem? Eu não estou com a palavra. Eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí Obrigado, Vigram-ji. 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 Obrigado, Vigram-ji.